Olá, me chamo Hugo, eu sou o Fiennes Wanser, Gare Ad, eu sou um planejador, de novo, eu venho de Brasília, agora em português, ambície, a gente está fazendo aqui o B2, a gente fez até o B1 no Brasil, agora a gente está fazendo o B2, a gente está fazendo em Frankfurt, que é uma cidade bem grande, tem muita oportunidade de conhecer outras pessoas de outros lugares, a gente... isso.